Então de forma simples para entender o ECG, olha só, a onda P representa a despolarização de átrios. Logo em seguida, QRS representa a despolarização dos ventrículos e posteriormente a onda T vai representar a repolarização dos ventrículos. De forma bem esdrúxula, não é assim que funciona, eu posso entender que a onda P é a contração de átrios, QRS contração de ventrículos e onda T o relaxamento, a diástole dos ventrículos. Isso não é de forma simultânea, primeiro é a parte elétrica, depois é a parte mecânica, tá bom? É assim que funciona para que você possa entender. Um abraço!